Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Irmãos, escreve Paulo, sede imitadores meus e olhai para aqueles que se comportam segundo o exemplo que receberam de nós. Porque, já vos disse e repito agora com lágrimas nos olhos, existem muitos que são inimigos da cruz de Cristo. O seu futuro é a perdição. Inimigos da cruz de Cristo é uma expressão que aparentemente não nos diz coisa alguma ou muita coisa e encerra todo o sentido do ser cristão. Nenhum de nós carregará jamais uma cruz de madeira pelas ruas de Jerusalém para ser crucificado no Calvário. Esta foi, materialmente falando, a cruz de Cristo. Mas, nós temos as nossas cruzes. E eu não me refiro, em primeiro lugar, a aquelas que são lote comum para toda a humanidade. Uma doença incurável, um tumor incurável, um infarto, um desastre. Quem está livre disto? Eu me refiro, de maneira especial, a aquelas cruzes que, se não fôssemos cristãos, não necessitaríamos carregá-las. Ou, nós as carregamos simplesmente por causa de Jesus Cristo. Querem um exemplo que já dei aqui alguma vez? Jesus proibiu o divórcio. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Pois bem, se em algum casamento um dos cônjuges for infiel e se separar, E se o outro, que não cooperou para isso, se tornar vítima, ele que não foi feito para o celibato, ele que não foi feito para viver o resto da vida sozinho ou sozinha, se o fizer por amor a Cristo, é uma grande cruz que está carregando. Era como se ele, agora, com a sua própria cruz, seguisse a cruz de Jesus. E, beijando a cruz de Jesus, beijasse a própria cruz. Está caminhando na certeira, está caminhando logo atrás, pode ser crucificado com Cristo, pode perder-se, de alguma maneira, neste mundo, mundanamente falando, mas o seu futuro grandioso, radioso e para toda a eternidade, está determinado por Deus, que transforma sempre o mal num bem maior, quando este mal é suportado por amor a ele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL